Estive a pensar que é a primeira vez que venho celebrar o Dia Nacional da Prevenção sob o modo de um acontecimento álbum de lugar. E eu achei que não poderia passar esse facto sem dizer aqui nesta sessão. No dia 4 de Abril, oito pessoas morreram em consequência de um acidente de trabalho. Já há algum tempo que o nosso país não assistia a uma tragédia desta dimensão. Obviamente todos os trabalhadores que morreram têm de facto o direito a serem lembrados neste dia. Mas eu gostaria que neste dia particular nós pudéssemos reservar um minuto do nosso tempo para lembrar estes oito trabalhadores que perderam a vida num único minuto. Obrigado. 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 a um conjunto muito significativo de destinatários, porque são estes destinatários que nos interessam. Também, do ponto de vista das redes sociais, é importante que a ACT esteja presente em todas as redes sociais, porque, de facto, significa que estamos presentes para um conjunto diversificado de público. E, portanto, também, em termos de Facebook, é importante que estas matérias sejam rodadas, sejam constantemente colocadas no Facebook e em outras plataformas sociais, de forma a que, de facto, esta matéria seja uma matéria importante para todos. E, já que falamos em integração em currículos escolares, tenho que falar, obviamente, deste projeto da ACT, projeto Mind Safety, a Segurança Importa. É um projeto que a ACT coordena, com financiamento do Programa Irás-nos-Mais, e que terá como resultados finais estes que estão aqui, nomeadamente a elaboração de um referencial para professores para a educação da SST. Eu não vou dissecar tudo isto, porque, obviamente, eu tenho muito pouco tempo, e, portanto, interessa-me fazer aqui alguns highlights relativamente a cada um dos temas, e, obviamente, que depois a apresentação será disponibilizada para todos os colegas da Universidade. De qualquer forma, como já disse, a sensibilização é importante, mas mais importante é perceber que o país deve caminhar numa determinada direcção. E essa direcção não é a direcção da mera sensibilização. A ACT não tem capacidade, em termos de recursos humanos, para chegar ao universo de escolas e ao universo de alunos. É impossível a ACT ter essa capacidade. E, portanto, é importante que Portugal perceba a importância de incluir estas matérias no âmbito da aprendizagem em todos os ciclos de ensino. E é importante que cada um de vocês, nas vossas organizações, em todos os fóruns onde estão, realcem a importância disto. Porque, muitas vezes, isto é uma verdade que todos dizem que é o mais consensual possível, a educação é importante também nestes domínios, mas é importante que nós expressamos essa dimensão importante da educação e de quão pode ser importante no volto de face que nós temos que dar em termos de quebrança de trabalho e em termos da diminuição da sinistralidade laboral. Estas duas são duas medidas que estão na nossa Estratégia Nacional. Ouvi com muito agrado o Sr. Secretário de Estado e, de facto, é importante referenciar que a matéria da educação está referenciada nas duas primeiras medidas da Estratégia Nacional. Será importante e eu acredito, porque sou positivo, que, de facto, vamos conseguir alcançar algumas etapas neste processo de trazer a educação para a segurança e saúde do trabalho. Em termos de outros projetos em que estamos envolvidos, saberão certamente que a ACT é ponto focal da Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho e o âmbito dessas atividades desenvolve anualmente, sendo que a atividade principal é a realização ou a realização de atividades que têm a ver com as campanhas de dois anos da Agência Europeia. Neste momento, a campanha que está em curso é a campanha que tem a ver com a idade e com a importância de nós colocarmos na agenda das nossas estratégias de prevenção o fator idade, não como um fator de mérito, mas como um fator de acréscimo em termos de valor. E, portanto, no âmbito desta nossa atividade e desta nossa representatividade em termos internacionais, porque é isso, de facto, o que significa, nós, de facto, temos um conjunto muito relevante de atividades que só poderíamos desenvolver com o vasto número de parceiros que se envolvem connosco e que, de facto, permitem que nós consigamos atingir este número de destinatários e este número de iniciativas. Em termos das campanhas da ACT, esta campanha da Agência é também uma campanha da ACT, obviamente tem modos diferentes porque vem de uma entidade internacional. Em termos da ACT, nós lançámos, em 2016, a campanha ibérica de acidentes de trabalho. É uma campanha ibérica que, como o próprio nome indica, associa dois países, Portugal e Espanha, e tem, digamos, contornos algo diferentes das campanhas que temos feito até agora. Neste momento, o nosso foco, de facto, é concentrar-nos nos acidentes de trabalho típicos. Nos acidentes de trabalho que acontecem há 20 anos e que, ainda que tenham diminuído, certamente diminuíram, mas a verdade é que o padrão de acidentes de trabalho continua a ser o mesmo. E, portanto, há que direcionar as nossas atividades. Quando falo das nossas atividades, não vou falar só das atividades da ACT, vou falar das atividades das empresas, dos parceiros sociais, dos parceiros institucionais, no sentido de, no fundo, direcionar todo o nosso foco, ou a maior parte do nosso foco, nesses acidentes de trabalho mais típicos. Em termos de produção, 2016 foi um ano que incidiu muito sobre a produção de informação, de alguma forma, suportasse esta orientação estratégica da campanha, nomeadamente a existência de monofolhas ou de instrumentos de informação que estivessem direcionados para os tais acidentes de trabalho típicos. E, portanto, estes produtos estão todos disponibilizados no nosso site e convido-vos, obviamente, a consultá-los, se ainda não fizeram. Destaco também aqui um aspecto importante que também nunca foi feito. E, portanto, há de destacar que tem a ver com o mapeamento da sinistralidade laboral. E o que é que é este mapeamento da sinistralidade laboral? É, no fundo, pegar nas estatísticas que existem em termos oficiais, as estatísticas do JEP, e trabalhá-las em termos locais e em termos setoriais. Foi isso que a ACT fez com o JEP e, desta forma, consideramos com o JEP, obviamente partilhado também com os parceiros sociais e com os parceiros institucionais, e o que se pretende com isso é que todos nós tínhamos melhor informação, fazendo uso até ao tema do Dia Nacional ou do Dia Mundial da Prevenção, que é a informação em matéria do SST. Portanto, no fundo, termos o conhecimento perfeito relativamente àquilo que precisamos fazer em termos futuros. em termos de documentos produzidos, temos aqui alguns números que têm a ver com aquilo que alcançámos, é de referir que os números não são muito significativos porque estes documentos foram produzidos no último trimestre de 2016. Portanto, obviamente, que em 2017 temos já um diferencial para mais relativamente a todo este conjunto de partilhas de alunos, etc. Campanha de segurança e saúde no trabalho para os trabalhadores temporários. Também foi uma campanha que foi lançada pela ACT em 2017, foi lançada pela ACT em 2016, em conjunto com parceiros sociais, em conjunto com parceiros institucionais. É este o nosso modelo de campanha. É trabalhar em conjunto, é maximizar os resultados daquilo que entendemos que deve ser o melhor em termos das condições de segurança e saúde no trabalho. Tenho também aqui alguns números que não vos vou mostrar com eles, portanto, têm a ver com o número de ações de sensibilização que foram desenvolvidas, o número de eventos que foram realizados e, obviamente, também aquilo que nós colocamos nas nossas redes sociais e aquilo que alcança esses pontos. Aqui tenho mais alguns números relativamente aos documentos que foram, de facto, produzidos. Destaque, por exemplo, o facto de termos feito um díptico que realça a importância do acolhimento e da boa integração dos trabalhadores temporários, que muitas vezes é esse um dos aspectos menos positivos da integração dos trabalhadores temporários nas empresas utilizadoras e, portanto, destaco este díptico que também está, obviamente, disponível na nossa página da ACT. Falou-se da ACT e da administração pública. É verdade que em 2014 a ACT perdeu a sua competência respectiva em matéria de segurança e saúde do trabalho. Mas a ACT não ficou sentada à espera que lhe viessem trazer a competência de novo. Como é óbvio, a ACT tem, como sabem, duas dimensões fundamentais, dois braços fundamentais, que é a área da prevenção e a área da inspecção. E, de facto, do ponto de vista da prevenção, aquilo que procurámos fazer em termos da ACT foi reunir um conjunto de parceiros. Lá está, mais uma vez, 100 parceiros da ACT não é nada. E, de facto, tivemos um conjunto de interlocutores do ponto de vista das Secretarias Gerais dos Ministérios favoroso e que nos permitiu fazer um fórum de promoção de segurança e saúde no trabalho, já com três reuniões a vida se tem em 2016 e poderão dizer o que é que é este fórum. Este fórum é um fórum que integra representantes de todas as Secretarias Gerais dos Ministérios e que, de alguma forma, reflete sobre a segurança e saúde no trabalho, sobre a necessidade que há de os serviços públicos também terem o mesmo nível de exigência que é tido para as entidades privadas e, portanto, estas reuniões, no fundo, estão a ser efetuadas no sentido de preparar interlocutores dentro dos Ministérios que possam, de facto, ser os pivôs desta sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho. Destaque também o âmbito deste projeto da ACT, um inquérito diagnóstico da Organização de Serviços e Gestão da SST, portanto, isto faz parte da Estratégia Nacional também, mas desenvolvemos um questionário que, de alguma forma, vai permitir em breve perceber quais são os organismos, neste caso, da Administração Direta do Estado, que têm serviços de segurança e saúde no trabalho organizados. Numa segunda fase, este questionário vai ser lançado relativamente à Administração Direta do Estado. referir aqui também a nossa proposta que fizemos ao INA e que ainda estamos à espera de FIDEC, mas acho que tenho que o dizer porque é absolutamente essencial termos a resposta e, obviamente, a ACT está totalmente empenhada na realização de um protocolo que contém com uma oferta formativa direcionada para a Administração Pública no âmbito de segurança e saúde no trabalho na integração em todos os cursos que têm a ver com a formação de dirigentes da Administração Pública de currículos ou, melhor, de matérias relacionadas com a segurança e saúde no trabalho e, no fundo, colocar nos dirigentes nos agentes dos dirigentes públicos também as responsabilidades decorrentes como entidade empregadora pública. Queria também referir um projeto importante em que a ACT se envolveu no sentido de melhor compreender ou de melhor fazer compreender as implicações do RITES e do CLP portanto, ao nível das substâncias químicas e, em parceria mais uma vez com outros parceiros do Unhada de AAPCEI e o IPQ desenvolveu um conjunto de guias de orientação para a seleção de equipamentos de proteção individual. Esta é uma dimensão que a ACT quer reforçar cada vez mais. A ideia é que, de facto, o apoio técnico às empresas tem de ser assegurado pela ACT e esse apoio técnico é fundamental para que as empresas reconheçam, obviamente, a nossa valia técnica e, obviamente, a nossa... a nossa... a importância e que damos a estarmos a apoiar empresas na identificação das melhores práticas preventivas e na seleção, neste caso, dos melhores EPIs que decorram da avaliação de riscos que as empresas tenham efetuado. Estes são, de facto, os guias que foram produzidos, um guia geral para ajudar a seleção de equipamentos de proteção individual. Temos, também, um associado, obviamente, à matéria que falei do RITES e do CLP e que tem a ver com o controle da exposição a agentes químicos, um guia de seleção de aparelhos de proteção respiratória e um guia de seleção de luvas de proteção. Estão no caminho mais alguns guias neste domínio e julgo que no final do terceiro trimestre já teremos mais alguns guias para ajudar os técnicos de segurança, para ajudar as empresas a selecionar os seus ETIs. Em termos também de público-alvo e aquilo que temos chegado com estes produtos que realizamos em colaboração com as entidades que já referi, são aquelas que estão aqui referidas. O número de pessoas alcançadas e o número de destinatários para nós é absolutamente essencial e justifica todo o trabalho que temos e todo o trabalho que os nossos parceiros fazem connosco. Em termos de... aqui uma breve nota relativamente à questão dos processos administrativos que a ACT também tem na sua competência, são processos administrativos que têm a ver com a utilização de serviços externos, com a dispensa de serviços internos, com a utilização para o empregador poder desenvolver por ele próprio as atividades de segurança e seguro de trabalho ou por um trabalhador que ele desilhe. Portanto, isto é uma modalidade que, menos pouco, que, de alguma forma, é uma modalidade residual, mas que, quando eu digo residual, há muito poucas empresas que têm esta modalidade de organização de serviços, isto é, um empregador pode, desde que tenha até nove trabalhadores e não desenvolva atividades de risco elevado, pode desenvolver ele próprio ou designar um trabalhador para realizar as atividades de segurança e seguro de trabalho, não tendo necessidade de contratar, por exemplo, um serviço externo de segurança no trabalho. Para além destas, dos aspectos relacionados com o serviço de SST, destaco também as auditorias aos serviços externos. estamos empenhados em que os serviços externos de segurança no trabalho tenham condições ou pelo menos tenham requisitos mínimos de qualidade na realização das atividades que desenvolvem muitos clientes. A ACT tem a intenção de até 2018, portanto, até o fim de 2018, efetuar auditorias a todos os professores de serviços externos e essas auditorias de serviços aos serviços externos também passará pela realização de visitas aos clientes para, no fundo, confrontar os dados que recolhemos junto das prestadoras de serviço e os dados que os clientes dessas prestadoras nos reportam. E, portanto, entendemos que, tendo em conta que o universo em causa será, de facto, uma atividade que produzirá um efeito positivo na maioria das atividades preventivas destes serviços externos. somos também uma entidade reguladora ao nível dos técnicos superiores de segurança e saúde de trabalho, técnicos superiores e técnicos de segurança de trabalho, através da emissão de títulos profissionais e também certificamos entidades formadoras para os cursos de técnico e técnico superior de segurança de trabalho. Não vos maço com os números, os números estão em meu face, por isso não vale a pena estar aqui a ir mais ao lado. Relativamente aos projetos apoiados de segurança e saúde no trabalho, tem um ponto de interrogação e não é por acaso que tem um ponto de interrogação porque, de facto, a ACP promoveu um concurso em 2015 que, no fundo, um concurso aberto a todos os produtores que, para apresentarem projetos no âmbito de financiamento que a ACP dispõe desde há longos anos e que apoia as entidades no desenvolvimento de projetos de investigação, de atividades de informação e de formação de trabalhadores. E, de facto, tivemos um sucesso retúmulo, um sucesso fabuloso ao nível do número de candidaturas. Estas candidaturas, 177 candidaturas, correspondem a 5 anos de candidaturas no âmbito dos moldes anteriores em que as candidaturas eram feitas à DOC e não havia um período especial de candidaturas. Muito bem, é verdade, tivemos 177 candidaturas e podem-me perguntar e quantas foram para a FED? Não foram nenhumas. Não foram nenhumas porque, há sentido em 2016 que não teve qualquer dotação orçamental para assegurar esta dimensão importante de apoio ao nível da segurança e saúde do trabalho. Portanto, a ACT em 2016 limitou-se a aprovar, a aprovar, no fundo, a pagar projetos que já tinham sido aprovados e que tiveram o seu decurso normal. Portanto, os números estão também no quadro e, portanto, são cerca de 18 projetos que foram de fio de pagamento, mas que, obviamente, não foram aprovados e não decorreram do concurso que existiu anteriormente. Este é um quadro de todas as ações de sensibilização que a ACT desenvolveu e é em termos das fichas de projeto. Portanto, este, no fundo, é o resumo daquilo que nós fazemos em termos de ações de sensibilização e dos destinatários a que chegamos em virtude dessas atividades que fazemos. Queria também destacar, já que estamos no Dia Nacional, o número de atividades que, no passado, desenvolvemos em sede de Dia Nacional. Cerca de 288 atividades, abrangendo quase 20 mil participantes. Devo destacar também, no âmbito destas atividades, estão incluídas também atividades internas do nosso Serviço Interno de Segurança do Trabalho, nomeadamente atividades que têm a ver com a promoção da saúde do trabalho e, portanto, da saúde e do bem-estar do trabalho e, portanto, neste bom deste 288, integra-se, obviamente, as ações que a ACT do seu Universo de Trabalhadores desenvolveu em 2016 por ocasião do Dia Nacional de Pretenção e Segurança e do Trabalho. E, de facto, o meu próximo passo, o que eu tinha que dizer em termos do final desta minha conversa com vocês, é projetos para 2017. E eu, quando cheguei a essa parte, pensei assim, eu não vou apresentar os projetos da ACT e para 2017. Eu vou colocar alguns aspectos que me parecem relevantes e que devem fazê-los pensar para 2017, para 2018 e para os anos que queremos ser a frente. O senhor se que está gostando falou no Inquérito Nacional às Condições de Trabalho. Falou, de facto, do caminho muito positivo que Portugal tem desenvolvido nos últimos 20 anos em matéria de prevenção e em matéria da redução da sinistralidade laboral. No entanto, há um aspecto importante que me preocupa. Neste Inquérito às Condições de Trabalho, se vocês forem ver, a maior parte das empresas que cumprem ou que têm atividades preventivas, não têm porque enterram no seu ADN a cultura de prevenção. Fazem-me porque querem cumprir a licitação, fazem-me porque querem enfrentar sanções. E, portanto, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável, como poderão ver também, é uma maioria relativamente àquilo que nós achamos que deveria ser a maioria. E, portanto, neste caso, há muito a fazer, há muito a fazer por parte da ACTI, nomeadamente na forma como se relaciona com as microempresas e com as pequenas empresas, porque, obviamente, este desafio não foi ganho pela ACTI, nem foi ganho provavelmente por muitos parceiros que têm, digamos, a atuação neste domínio. É importante perceber como é que nós podemos danhar a confiança das micro e pequenas empresas. Porque, se não ganharmos a confiança destas microempresas, os dados de facilidade laboral não vão diminuir e, portanto, não teremos, obviamente, aquilo que nós queremos, que é, de facto, no nosso ADN civilizacional, podemos dizer desta maneira, a existência de uma cultura de prevenção forte, como já existe em outros países europeus. Mas, com os outros podemos bem. O que nos interessa é nós, é a nossa saúde e é a nossa vida. Queria também referir um outro aspecto que me parece importante, que é o cerne e o pilar de qualquer estratégia de prevenção. Um terço das entidades, temos um terço das entidades empregadoras, realizou avaliações de risco nos dois últimos anos. Parece-me, também, um aspecto interessante, a merecer reflexão, talvez este preocupação, mas melhor preocupação, temos que refletir sobre isto, porque, de facto, sendo a avaliação de riscos um processo contínuo, um processo que não está sempre em movimento, não deixa de ser algo estranho que em dois anos um terço das nossas entidades empregadoras não tenha feito qualquer atualização ao nível das suas avaliações de risco. Por fim, relativamente à formação de segurança e saúde do trabalho, este aspecto já foi referido pelo Sr. Secretário do Estado na sessão de abertura, mas eu entendi que, de facto, era importante referir também que cerca de 36% dos inquiridos, dos trabalhadores, referiu que não teve qualquer formação em matéria de segurança e saúde no trabalho promovida pela entidade empregadora. Last but not least, obviamente que estamos todos empenhados em que a Estratégia Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho seja, ou as medidas que constam da Estratégia sejam um facto consumado e que muito, muita da ambição que presidiu a esta Estratégia, e quando digo muita da ambição é uma ambição partilhada por ACT, pelos parceiros especiais e pelos parceiros institucionais, quero acreditar que, de facto, vamos encontrar as melhores soluções para, de facto, termos melhores condições de trabalho, menor sinistralidade e mais saúde nos nossos locais de trabalho. Uma última nota também para agradecer aos nossos parceiros toda a disponibilidade que demonstram diariamente na realização das atividades que têm connosco. As nossas atividades sem os parceiros não seriam, de facto, opção e não teriam a projeção que têm. Última palavra e esta, obviamente, vai para os meus colegas da ACT. Agradecer-lhes também todo o trabalho, que esta minha apresentação não evidencia nem um quinto, mas, de qualquer forma, não queria deixar de dar nota de facto do empenho que a ACT tem, que todos os profissionais da ACT têm, sejam eles assistentes administrativos, sejam eles motoristas, sejam eles técnicos de prevenção, sejam eles técnicos superiores, sejam eles inspectores de trabalho, o empenho que estes colegas têm no sentido de vos servir melhor, no sentido de servir melhor o país em termos de melhorar as condições de segurança e saúde do trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.